E aí galera, hoje o vídeo é diferente ó, vou explicar para vocês aí como é que funciona uma gambiarra aí que eu fiz aí ó, vai prestar atenção, tô acertando esse negócio ainda, ó como é que é interessante ó, deixa eu ver se vai, tá pegando legal aí, não acredito que aí tá pegando legal, então o que que acontece ó, isso aqui é uma gambiarra que eu fiz, ó, vai prestar atenção, então qual que é a manobra aqui? A manobra aqui, um rolo de arame desse da MIG, esse de 15 quilos, ele se torna 200 vezes mais barato do que esse daqui ó, de 5 quilos ó, entendeu? Esse daqui de 5 quilos acho que tá 200 e um pouquinho, e esse daqui de 15 quilos acho que tá 260, 270, uma coisa mais ou menos assim, aí o que que acontece? Então quer dizer, eu tenho 10 quilos, que tá saindo por exemplo, 60, 70 reais mais ou menos, 10 quilos, então o que que acontece? Aí tô continuando a fazer essa gambiarra aqui, aí essa gambiarra é feita assim ó, repara aqui pra vocês aí ó, tá vendo ó, o furinho ele encaixa aqui ó, isso aqui eu fiz já ó, tem tempo hein, aí aqui, tem essa chapinha também, que ela é colocada aqui ó, ó, pra poder segurar, é meio complicado aqui, pensa numa engenharia muito doida, Então aí vem aqui ó, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, não é parafuso aqui também ó, mas não é essa partinha aqui não, é a outra, não é parafuso ele aqui ó, bem parafusadinho, aí aqui nós põe a furadeira, com a furadeira pra rodar aqui ó, tanto faz, tanto eu posso rodar ele pra cá, quanto eu posso rodar ele pra cá, como a minha furadeira ela é alto reverso, sei lá como é que fala, aí o que que acontece? Esse aqui ó, o arame, como esse rolo de arame que ele já tá com o fio de arame aqui por de cima, então nós vamos fazer o seguinte, deixa eu ver onde que tá a manobra do furo dele, tá aqui ó, então vamos põe ele aqui, mas não vai enrolar bem enroladinho não galera, que certinho não consegue, mas é rapidinho, é jogo rápido aqui, então aqui nós, deixa eu engatar a furadeira, pegar a chavinha da furadeira ali, vai vendo a presapada aí ó deixa eu tirar aqui a chavinha da furadeira aqui, a chavinha, a ponta da furadeira aí, aqui nós já vai pegar a extensão também pensa numa gambiarra aí ó, que nós vamos fazer aqui ó vou colocar ela devagarzinho também pra rodar devagarzinho vamos apertar aqui pra não sair aí a primeira volta pra não ficar forçando o arame aqui eu enrolo ele com a mão pelo menos umas duas ou três voltas então no caso ela tá pra cá, vamos pra cá deixa eu baixar aqui a rotação dela todinha aqui aí ó, que nós vamos fazer assim ó, só com o arame não ter perigo de sair correndo aí depois que ele dá umas três voltas aqui ó, quatro voltas aí ele já tá, como ele tá enroscado aqui ele não vai sair aí, agora vai chegar o gambu aqui eu vou mudar o telefone daí, porque agora eu vou ficar aqui controlando aqui com a mão então eu vou mudar ele pra lá aí ó eu não vou colocar os cinco quilos de arame não porque eu não sei que tanto que é cinco quilos aqui é mais ou menos pelo zoiômetro aqui na hora que nós viu que ele estiver quase que enchendo aqui assim nós para então Abertura 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí galera, aqui está pronto. Aqui já está legal. Não precisa encher mais, não vai ficar forçando demais as bordas do prático aqui. Pode ser que quebra. A hora que acabar eu faço o mesmo serviço de novo. Está vendo aí o piseiro da bexiga que vira? Agora aqui é o seguinte, não tem perigo desse arame quebrar, esse arame não quebra fácil. Beleza? A única coisa que vocês tem que tomar cuidado aqui é na hora que vocês for enrolar ele aqui. Aí vocês tem que ficar meio esperto, porque daí senão ele acaba aqui se pirulitando. Então eu vou tentar travar com a mão aqui. Tentar travar aqui, tenta travar aqui. Peguei justo ali o pior alicate. Aqui nós já trava aqui. Aí já não vai sair se pirulitando. E aqui nós já vai travar ele também. Vamos dar mais uma borda ainda aqui. E já era. Vou colocar um ganchinho também lá para ele ficar. Com a ponta lá para baixo aí, ó. Aqui está pronto. Aqui também está pronto. Para tirar aqui é a mesma coisa, ó. A mesma coisa de colocar. Ó. Está tirado. Aí aqui nós tira o parafusinho daqui primeiro, ó. Aí já sai daqui. É que sai junto aqui, ó. Pronto. Não sei quantos quilos que tem, mas acredito que deu quase cinco quilos ali. Aí volta a pecinha de novo no lugar. Põe aqui de novo, deixa guardado. Um dia da manhã que precisar usar, está pronto. Cadê? Tem uma porquinha que vai aqui que eu não sei para onde que ela vai ela aqui, ó. Essa porquinha que era para apanhar aqui, ó. O carretelzinho ficar preso, ó. Aqui não precisa, aqui vai a furadeira. E no de lá também não. Aqui, ó. Eles passam. Então, como não tem enrolamento, não tem nada e é uma coisa por rumo aqui, ó. Ó. Por isso que faz barulho, ó. Mas se apertar aqui, bem apertadinho, com a chavinha aqui, ó. Ó. Pronto. Está resolvido o nosso problema. Agora eu vou colocar ali na miga ali, ó. Vamos colocar na miga ali. Deixa eu pôr ela aqui. E puxar o arame dela também. Deixa eu tentar abaixar esse telefone um pouquinho aqui. Aí. Então, já vamos se piruletar aqui. 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 Como é que está o outro arame que acabou, ó. Aí. E tira. Tira essa pontinha aqui também, ó. O ar em passar livre. Depois para colocar é moleza. Aí. Então, vamos. Então, vamos lá. Agora vai vir aqui lá, porque aqui ele corre. Aí ele corre assim. Por isso, vamos parar com os arame aqui e aqui também. O arame ainda está o bicho lá no lugar. Muita beleza. Agora aqui nós vamos cortar a ponta do arame para puxar ele. Eita, agora complicou, hein? Então, vamos lá. Eita, agora vai vir aqui. E aí, beleza? Então agora que nós já baixamos aqui de novo Que nós já está pronto Põe a pontinha aqui agora Passinho de colocar E chegar o bumbu de novo, né? Já vamos limpar essas coisas de soja Que está aqui também Vamos ver se deu base Vamos ver se deu base Pronto Só abre o gás ali Que eu esqueci, né? O gás também está no grito, hein? Também está acabando o gás ali, ó E agora eu estou ficando nessa Beleza? Muito obrigado por estar acompanhando nós aí E eu estou se pirulitando Se você gostou, deixa aquele joinha Se você não é inscrito, inscreve aí no canal Que agora o chicote vai estralar Tem que terminar o outro portão, né? Que esse aqui já está pronto Tem mais um para terminar, ó No caso tem esse aqui E tem mais um outro E eu estou indo nessa agora Valeu!